Você já deve ter passado por isso e de repente está passando por isso agora e não sabia como resolver e como é fácil resolver. É isso aí, seguindo esses passos, são três passos dessa dica simples, você vai deixar o seu Xbox One muito mais rápido. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, também é muito rápido. Vem aqui embaixo, aqui no botão inscrever-se, se inscreve agora no canal, aí você não perde nenhuma dica e nenhum vídeo interessantíssimo sobre Xbox. Tudo sobre Xbox aqui no canal, já deixa o like no vídeo porque eu sei que ele vai te ajudar e ativa o sininho também. Então vamos lá, vamos deixar o Xbox bem rápido agora, é uma dica infalível e simples e você vai sentir muita diferença. Vamos começar. Atenção então ao primeiro passo, olha que simples, você vai na barra lateral apertando o botão Guide, o botão do meio do controle aqui do Xbox One. Atenção, acessando a barra lateral você vai ali em configurações, entrando em configurações você vai lá embaixo em disco e Blu-ray. Apertando em disco e Blu-ray você vai em Blu-ray e aqui em Blu-ray você vem aqui em armazenamento persistente. Entrou em armazenamento persistente, basta mandar esvaziar. Ok, está feito. Agora vamos para o segundo passo. Esse segundo passo vai acelerar muito quando você entra na loja do Xbox One, vai carregar tudo muito mais rápido. Então vamos lá, você deve ir até a Store, a loja do Xbox, acessar um jogo qualquer na loja. Tipo, eu vou acessar aqui o Call of Duty Moderno a Fé, que está na promoção do canal e a live vai ser daqui a pouco. Daqui a pouco não, daqui a 10 minutos eu acho. Vamos lá. Aqui ó, eu entrei aqui no game Call of Duty na loja, ó, está aparecendo um vídeo. Eu aperto o botão menu, que é o botão start aqui do lado, é o botão que tem três linhas e depois eu venho aqui em configurações. Em configurações você tira o reproduzir vídeos automaticamente. Ok, fechou. Agora vai carregar todo o conteúdo da loja bem mais rápido, porque não vai ter vídeo para ser carregado junto. O último passo também é super simples, só que aí envolve o botão principal de ligar e desligar o seu console Xbox One. Lembrando, essa dica funciona para qualquer modelo de Xbox One, o FAT, o S e o X, qualquer edição. Segure o botão ali de desligar e ligar o console por alguns segundos até o console se desligar automaticamente. Assim que o console desligar, ok, pega o cabo, tira da tomada, desliga a energia dele, conta 10 segundos e religa. Assim que você religar o console com esses três passos, o seu console vai ficar muito, mas muito mais rápido. E aí, curtiu mais essa dica do canal Sua Xbox? Se curtiu, deixa o like aqui embaixo. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo, você fez e realmente sentiu a diferença? Porque aqui eu senti e muita gente já fez e sentiu muita diferença de velocidade no sistema do Xbox One. Tá rolando daqui a pouco, daqui a poucos minutos lá no canal Só Xbox Games. O link tá aqui embaixo. A revelação dos grandes ganhadores do sorteio do canal, da promoção imperdível aqui do canal. O primeiro ganhador vai levar Call of Duty, Modern Warfare, que nem lançou ainda, GTA V e o The Surge 2. E um segundo ganhador vai ganhar o The Surge 2. Se ainda não participou, o vídeo ainda tá aqui embaixo pra você seguir as instruções e participar. E ainda dá tempo, pouco tempo, mas dá. Curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já aqui são só Xbox, falou! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!